Salve pessoal, Vida Falando aqui mais uma vez, bem-vindos ao Mundo Mangás. Bora pra mais um vídeo de rotina, vou falar pra vocês o que eu fiz hoje, tá? E qual é a programação da semana, tá bom? Assiste esse vídeo até o final, que é legal poder falar com vocês nesses vídeos e eu vou falar o que vai ter de bom, tá? Mas, antes de começar, peço você se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, seguir a gente nas redes sociais, virem membro também. 499 Sul, 15 Raiz Soguro e 40 Raiz Botan, embaixo tem Seja Membro, ou então me chamam no Instagram do canal. Também tem links da Panini, Amazon e Mons Infinites na descrição do vídeo e também o Instagram, tá bom? Mas vamos lá sem enrolação. Bom, hoje, domingão, eu tirei pra organizar o canal, pra poder gravar alguns vídeos, fazer alguns conteúdos pro Instagram. Estou acabando, tá? Daqui a pouco eu vou começar o jogo de São Paulo, tô gravando um pouco antes do jogo de São Paulo, né? Então eu consegui fazer minhas coisas que eu tava querendo, né? Primeiramente, eu li bastante mangás hoje, né? Eu li Palécio Demoníaco de Remina, de Nossa Vida Devir, vai ter revista a semana. Eu li também esse mangá aqui, ó, Acho Que Meu Filho é Gay. Vai sair review essa semana também dele, tá? Esse aqui é o último lançamento da Panini, né? Bom, eu não vou falar muito sobre esse mangá, deixa eu guardar aqui, ó. Eu não vou falar muito, mas... Olha, eu tenho algumas coisas pra falar sobre esse mangá, tá? Mas eu vou falar na review. E eu li outro mangá também, eu acho que eu não tô lembrando qual que eu li. Não sei qual que eu li, pessoal. Eu acho que eu li três mangás hoje, se eu não estiver enganado. Eu não me lembro qual que é o terceiro, desculpa, tá? Mas eu li bastante mangás hoje, né? Principalmente lançamentos pra poder fazer review. Vai sair cinco reviews essa semana. Eu já vou mostrar pra vocês o computador que eu tenho review liberado pros membros, né? E... Desde de fazer isso, adiantei alguns vídeos, porque terça-feira eu tenho a pré-estreia de Spy Family pra ir no cinema. Então, como que terça-feira eu tenho um compromisso pra ir, eu decidi já adiantar os vídeos de segunda e de terça pra ficar tranquilo, né? Porque aí amanhã eu gravo vídeo de quarta-feira, né? Mas tem algumas revistas gravadas também, tá? Mas eu tô pensando se eu vou fazer algum conteúdo sobre Spy Family, o filme, tá? Eu vou gravar algumas coisinhas lá, aí eu vou ver se eu faço conteúdo aqui pro YouTube ou para o Instagram, né? Mas agora a gente vai aqui pra mesa, que eu quero mostrar pra vocês, né? O que vai ter amanhã no canal, né? Tá aqui aberto o canal. Ó, o Mundo Mangás tá abertinho aqui. Amanhã, primeiro vídeo do dia, vai ser review Erros Divinos, tá? Já fiz essa review, ela já está liberada para os membros do canal. Vou clicar aqui pra vocês verem, ó. Já está liberada. Quem é membro no YouTube, ó, pode ver que já tem gente que já assistiu, que já curtiu, né? Mas quem é membro já pode assistir a review, que um dos benefícios de ser membro é poder assistir os vídeos antecipados. Por isso que eu falo, vira membro do canal, assim vocês apoiam o canal, né? A continuar e vocês conseguem ver os conteúdos antes. Aí você vai ver primeiro do que as outras pessoas, né? Tá bem legal essa review de Erros Divinos. Eu gostei bastante de fazer ela, porque é um mangá que eu achei bastante interessante, né, gente? Então eu gostei muito de fazer, ó. Tá aqui os membros e tudo mais, né? E o segundo vídeo que vai ter amanhã, que vai sair às 4 horas da manhã, 4 horas da manhã e 4 horas da tarde, é Finanças e Coleção. Cuidado para não se endividar. Decidi fazer esse vídeo. Esse vídeo aqui talvez seja o mais importante que eu fiz. Por quê? Porque muitos canais mostram mangás, mostram coleção, fazem um monte de vídeo, só que esquecem simplesmente de falar sobre finanças. Muitas pessoas ficam ansiosas pra comprar mangá. Muitas pessoas ficam ansiosas, querendo ter uma coleção igual a minha ou igual de outras pessoas. Só que as pessoas têm que entender que cada coleção tem um tempo. Você não vai fazer uma coleção grande em um ano. São anos que levam pra fazer uma coleção grande. Então, eu aqui, eu dei algumas dicas pra vocês e falei que eu tinha que falar sobre esse assunto. Assista amanhã, sai 4 horas da tarde. E às 7 horas da noite, provavelmente vai sair ou um vídeo, esse vídeo de rotina que eu sempre gravo um pouquinho antes de lançar, ou então eu vou gravar aqui leituras da semana. Tô decidindo, é da qual dos dois eu vou lançar amanhã, tá? Talvez seja a leitura da semana que eu gosto de falar do que eu li, né? Mas, esses são vídeos de amanhã. Lá na terça-feira vai ter review, provavelmente vai ser uma guarda de vir. Também vai ter coleção de inscritos e vai ter mais um vídeo de opinião, tá? Então vai ser mais três vídeos na terça-feira. E aqui é meu cantinho reorganizado, né? Sempre gosto de mandar mostrar pra vocês esse cantinho que eu gosto bastante. É o Box, preciso lembrar na ficha. Box do Chainsaw Man. Lembrando que, canal chegando a 10K, eu vou soltear meus mangás do Chainsaw Man do 1 ao 11, tá? Que são aqueles ali. Como eu tenho já o Box, eu soltei aqueles ali e o Box fica comigo, tá bom? Ó, vou mostrar aqui o cantinho também, ó. Ó, quarta-feira vai ter vídeo sobre Batman e Coringa, tá? Ó, deixei ele aqui já que eu ia gravar, mas não consegui gravar ainda. Mas vai ter vídeo sobre Batman e Coringa, a dupla letal, tá? Então, esse vídeo aqui vai ser bem legal de fazer também, tá? E o domingo foi isso, pessoal. Tirei pra poder fazer mais coisas. Tô assistindo um vídeo aqui sobre preços da Rússia, de mercado, né? Mas tirei o dia a mais pra poder gravar, organizar. Essa semana vai ser cheia. Eu tô feliz que eu vou conseguir ir à pré-estreia de Spy Family, porque eu tô precisando sair de casa. Uma amiga vai comigo pra poder me ajudar lá, né? E vai ser legal poder ir numa pré-estreia novamente, tá? Eu poderia ter ido na pré-estreia da terceira temporada de Demon Slayer. Não consegui, infelizmente. Mas terça-feira eu vou na Spy Family e eu tento mostrar pra vocês alguma coisa que aconteça lá, tá bom? Hoje, o único vídeo foi esse. Como eu disse, não vai ter vídeos no YouTube. O máximo que vai ter vai ser vídeo de rotina, que aí eu posso fazer um geral pra vocês da minha semana, né? E a semana foi boa, gente. O pessoal foi boa. Espero continuar animado mais tempo pra poder gravar pra vocês aqui minhas HQs. Algumas das HQs, né? Mas, sinceramente, eu espero ficar bem, né? Espero ficar bem pra poder fazer as gravações pra vocês, né? Porque é importante que eu goste de gravar vídeo, mas pra eu poder gravar tem que estar bem na cabeça. Então, quando eu tiver bem na cabeça, eu consigo fazer bastante vídeos pra vocês, né? Por isso, eu peço. Acompanhe o canal. Vou ver se eu vou fazer uma live no meio da semana, que eu tô querendo chamar alguém pra conversar sobre mangás. Talvez eu faça na quarta-feira. Eu tô vendo se eu vou conseguir. Eu tenho que ver também se eu não vou estar muito cansado da terça-feira, né? Porque eu tô velho já. Eu canso bastante, né? Mas, vamos ver como vai ser. Mas, terça-feira, tem live no canal normal, tá? Ó, pode ver que o canal tá postando muito vídeo, gente. Tá postando muito vídeo mesmo, ó. É bastante vídeo que eu tô postando ultimamente. Mas, eu tô gostando de postar esses vídeos aqui pra poder mostrar. Ah, é outra coisa. Essa semana vai sair unboxing exclusivos pra membros, tá? Vai chegar caixas da Panini e da Muzi Finis pra mim, que eu comprei. Então, quando chegar, eu vou fazer unboxing para os membros. Então, se você quiser ver unboxing no canal, vira membro. Eu não vou mais fazer unboxing, como eu não faço mais. Mas, é... Mostrando o que eu compro. Mas, é um conteúdo extra pros membros. E os membros gostam de ver unboxing. Então, essa semana vai sair dois unbox pros membros, tá? Obviamente, se eu receber alguma coisa de alguma editora, vai ter unboxing pra todo mundo que vai ser recebido, né? Mas, mais uma vantagem. Meu, virar membro do canal tem várias vantagens, gente. Então, vire membro, que assim vocês vão apoiar bastante. Tô tentando melhorar as thumbnails, eu tô procurando alguém pra poder fazer thumbnails. Enquanto isso, eu vou fazendo do meu jeito, do jeito que eu gosto de fazer, que não tem problema nenhum também, tá? Minhas thumbnails não são horríveis. Mas, eu deveria melhorar um pouco elas também, né? Mas, não tem problema, que o que importa é o conteúdo, tá bom? Mas, é isso, pessoal. Meu dia foi desse jeito. Me preparando pra semana, que vai ser cansativa. Mas, vamos junto, que a semana provavelmente vai ser cansativa, mas vai ser muito boa, tá bom? Aproveita o final de domingo. Vão ler alguma coisa, vão jogar alguma coisa. Porque amanhã começa a lelabuta de novo, né? Amanhã começamos o trabalho de novo, tá bom? Obrigadão, pessoal. Agradeço bastante vocês. Valeu e fui!